Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, hoje com o novo corte de cabelo que Cedinha fez nesse final de semana, vamos continuar o projeto aqui, leitura do manancial, hoje dia 29 de agosto, leitura bíblica, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, de 16 a 21, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, pois quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do filho unigênito de Deus, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Título da Devocional, escrita por Bárbara Cabral, Deus amou o mundo. Verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na classe de crianças da igreja, aprendi uma musiquinha que diz assim, Jesus ama a cada um, Jesus ama a todos. É impressionante como Deus revela verdades seguras e grandiosas a seus pequeninos, conforme Provérbios 11, 2. Essa simples canção resume a mensagem central da Bíblia. Ela mostra que o amor de Deus é universal e individual. Deus ama o mundo porque ele ama cada ser humano pessoalmente. Quem é o mundo amado por Deus em João 3, 16? São todos os homens debaixo do céu, mesmo aqueles que o desprezam, conforme 1 João 2, 2 e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Para o Senhor, cada vida importa. Todos nós nos destacamos no amor de Deus. Isso não significa que Deus aprovou a vida pecadora humana. Quem experimenta o amor do Senhor, muda de vida. A fé em Cristo faz com que façamos a vontade de Deus, conforme Gálatas 5, 6. O amor nos diz qual é essa vontade, que amemos a Deus e o próximo. 1 João 4, 20. O Deus que nos entregou esse mandamento, deu o exemplo amando a todos. Toda a humanidade é considerada o próximo de Deus, pois Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é Deus conosco, conforme diz Mateus, capítulo 1, versículos 2 e 3. O amor livre do Pai é o início da nossa salvação. Gentil ou judeu, homem ou mulher, escravo ou livre, seja quem for, onde estiver, o amor de Deus nos alcança. Romanos 8, 38. Cristo trouxe vida, porque o Pai Celestial ama a raça humana e deseja que ela não pereça. Amém.